Agora são 5 e 10 da manhã, a gente tá aqui na rua 44, em frente ao terminal rodoviário em Goiânia. A gente vai acompanhar toda essa operação, a Operação Força Máxima aqui da Polícia Militar. Vou falar com o Tenente Coronel Marcos de Basso, que é subcomandante do CPC, pra falar pra gente um pouquinho como é que vai ser essa operação que vai acontecer durante todo o dia até a madrugada também, não é? Hoje a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da Capital, nós desencadeamos a operação CPC Força Máxima com a intenção de nós intensificar através de diversas operações em Goiânia para poder dar uma ostensividade e prevenir a ocorrência de delitos. Agora a gente começa com essa, que é Bom Dia Cidadão, aqui na 44. Qual é o objetivo de uma operação como essa? Essa aqui, primeiro, é da visibilidade, pra que todos percebam que a Polícia Militar está na rua e a visibilidade é exatamente um elemento inibidor de crimes. E agora a gente vai pra onde? Porque tem várias viaturas aqui, a gente vai acompanhar vocês. Agora nós vamos estar na área do 9º Batalhão, na região norte. Todos os corredores possíveis serão patrulhados por essas viaturas, mas em toda Goiânia, todas as nossas unidades de área estão fazendo essa operação nos corredores, que é as principais linhas de ônibus. Então vamos lá, vamos acompanhar essa Operação Força Máxima da Polícia Militar pra saber o que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Vamos lá, então. Agora a gente tá chegando aqui na T9, no Setor Bueno, onde tem uma abordagem que eles chamam... Não é uma blitz, é uma abordagem. O comando do policiamento da capital tá aqui. E eles têm aqui uma lista com veículos roubados, com características de alguns veículos que eles querem abordar pra saber se tem alguma ocorrência aqui. A gente vê que já tem várias viaturas, vários policiais estão ali, ó, pra fazer essas abordagens. A gente vai acompanhar também. O que o senhor acha dessa operação? Operação pra garantir mais a segurança do cidadão aqui na cidade? Causa até um susto com tantos policiais aqui, né? Verdade. Causa o susto, mas é necessário que haja vista que a população, ela tá sofrendo com a violência. Eu acho importante isso aí. Tá de parabéns à Polícia Militar por essa iniciativa. E tomara que seja mais cedo ainda, porque com isso a criminalidade fica inibida de fazer essas ações criminosas e aí com quem ganha a sociedade. Vou falar com o aspirante Leonardo Caixeta pra explicar um pouquinho melhor que veículos são esses que são abordados. A gente sabe que tem uma lista, mas não é só carros que têm características dessa lista, né, aspirante? Todos os dias é feito pelo nosso COPOM uma relação dos veículos que foram furtados nas últimas 24 horas. Essa relação é composta por carros e motos e com base nessa lista, nessa relação, esse é um bloqueio que visa identificar e recuperar esses veículos e identificar os criminosos. Por exemplo, a gente viu ali que o Emanuel, o vigilante, foi abordado, parou aqui, disse que tava indo pra o trabalho e aí ele falou, não, eu me sinto mais tranquilo porque eu vejo a polícia aí atuando. No caso como ele, ele é abordado porque o carro tem características de algum carro que tava na lista de vocês? Exatamente. São aqueles veículos mais furtados, mais roubados e a gente compõe essa lista com as cores dos veículos, os modelos, os anos e com base nessas informações são repassados ao nosso efetivo policial que toma a devida abordagem a esses veículos pra poder identificar esses criminosos e recuperar os mesmos. Agora passa um pouquinho das seis horas da manhã, a operação aqui na T9 já foi desmontada e eu queria falar com o Tenente Coronel Bastos pra saber um pouquinho como é que foi esse balanço. Nenhuma ocorrência aqui foi registrada, né? É verdade, nós desmontamos aqui a abordagem estática, as viaturas partiram para o patrulhamento nos corredores e nesse local nós não fomos surpreendidos com nenhum delito, nenhum foragido, nenhuma arma prendida, nem drogas, apesar das inúmeras abordagens que estiveram aqui, mas trazemos aqui a sensação de segurança e a presença da polícia militar que foi ostensiva e visível. As operações continuam, porque tem mais de 400 policiais aí envolvidos ao longo de todo o dia aqui na capital, no fim do dia uma operação também que contempla o Estado também, são várias operações, a gente vai acompanhar ainda outras, não só envolvendo veículos roubados, mas tem também comércio, foragidos também que vocês estão à procura, não é? É, nós temos hoje várias operações, nós temos operações inclusive em terminais de ônibus, em ônibus do transporte coletivo, nós temos operações em escolas, nós temos operações nas ruas, abordagem a distribuidores e bares, nós temos diversas hoje operações. E tudo isso, somado ainda, há uma operação deflagrada pelo Comando Geral da Polícia Militar, que será no Estado inteiro. E a gente vai continuar acompanhando tudo com exclusividade, para mostrar para você como é que está sendo feita essa operação Força Máxima pelas ruas de Goiânia. Tem muito pela frente ainda, a gente vai continuar acompanhando. Agora passa das sete e meia da manhã, a gente chegou aqui na Praça Cívica, e a gente vê que tem dezenas de viaturas da Polícia Militar aqui, o subcomandante, o Tenente Coronel Bastos, está passando aí agora as informações, porque aqui são duas operações que vão começar. O pessoal do BP Tram chegou agora também, e aqui tem mais duas operações que a gente vai continuar acompanhando. A gente vê que tem aqui, olha pessoal, do giro, BP Tram também está aqui, vou falar com o Tenente Dias, para saber como é que vai ser a participação deles nessa operação Força Máxima. Como é que vai ser essa operação de vocês, Tenente Dias, na Operação Máxima? São várias operações dentro de uma só, vocês vão participar de alguma específica? O Batalão de Trânsito, ele trabalha especificamente com o trânsito, e nós estamos aí direcionados aí à Blitz. A Blitz, ela hoje está, hoje nós estamos atuando bastante também, não só hoje, mas todos os dias, em operações de duas rodas. Um motociclista, é o que vem mais ocorrendo, roubo dentro da capital. A gente acabou de chegar em outro ponto aqui da cidade, é o Terminal da Bíblia, local onde tem muito fluxo de passageiros, porque aqui tem uma outra operação, é a Operação Embarque Seguro. O aspirante Clayton está aqui com a gente, para poder explicar um pouquinho do que é essa operação, que acontece não só pela manhã, mas durante todo o dia, vai se estender aí pela madrugada do sábado também, né, aspirante? Essa operação consiste em quê? Vocês fazem abordagens dentro dos ônibus? Isso, essa operação, o objetivo dela é trazer maior segurança para os usuários do transporte coletivo. A gente adentra os ônibus, procura pessoas infratoras, né, possivelmente pessoas que muitas vezes também pulou a catraca, cometeu algum delito nesse sentido. A ideia é essa, entrar nos ônibus e sair recolhendo essas pessoas que têm alguma suspeita para a polícia, ou até vendedores ambulantes, olha só o que está acontecendo aqui agora. E aí os policiais fazem essa abordagem, para ver se tem algum caso suspeito, se tem algum foragido, algum produto de roubo, algum vendedor ambulante fazendo alguma atividade legal. E aí depois o ônibus segue. A gente está vendo essa abordagem aqui com várias pessoas, com vários policiais. É algo que não vai acontecer só agora, ou só hoje, durante essa Operação Força Máxima, né? Não, essa situação aqui, ela é corriqueira do Batalhão Terminal. O Batalhão Terminal, ele tem a equipe fixa dela, que é uma equipe com dois policiais, que fica todo o período de funcionamento aqui do terminal. A equipe está fixa aqui, e nós temos as nossas equipes flutuantes, que é as equipes que fazem esse tipo de abordagem aqui. Essas abordagens aqui, elas são corriqueiras. O objetivo é garantir a segurança mesmo do passageiro, né? Sempre trazer a segurança do usuário do transporte coletivo.